O site Adlima Freire esteve neste domingo, dia 18, na cidade de Florânia, onde aconteceu a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. A demonstração faz parte das homenagens aos ex-combatentes floranienses, integrantes do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. A apresentação aconteceu no Parque da Cidade. Esteve presente o prefeito Sival Salamão. A apresentação atraiu milhares de pessoas de todo o Rio Grande do Norte. Acompanhe a apresentação. Imagens exclusivas do site Adlima Freire. A apresentação número 4. Hoje ele estará aqui para fazer a narração dos detalhes de cada acrobacia. E agora, alinhando esse principal. A aeronave número 1, do Tenente Coronel Esteves, o nosso Comandante Líder. A aeronave número 2, pilotada pelo Capitão Arantes. A aeronave número 3, Capitão Moeri. A aeronave número 4, soltou a fulacinha aí, ó. Capitão Guajor Renault. É o Guajor Renault, o currado está comigo. E o 5, é o Capitão Pivová. E o 6, é o Major Escobar. Ele que está o espelotando. A aeronave número 6. E a número 7, Capitão Nelson. Atencia neste momento a sua demonstração. Em sua primeira sequência de manobras, com 7 aeronaves em formatura Concorde. A aeronave número 6, e Vigil Lupin. Ao comando do líder, luta agora para a esquerda. Agora em Delta 7, preparem suas câmeras fotográficas. Ao comando do líder, a alta informadora para a formatura Azeia. E aponta em nossa direção. Prepare as câmeras fotográficas. Realizarão o secessional break. Ganham velocidade. Atenção para o break. Break já. Para o segundo cruzamento. Já. Separa o número 1 e 2 pela direita. 3 e 4 pela esquerda. Será que eles vão embora agora? Para o cruzamento. Para o cruzamento. Já. Para o cruzamento. Já. Na sequência o número 5 e meia iniciou a balota Curvas de máxima performance com cruzamento Um afastado do público e outro bem próximo Para o primeiro cruzamento E aproxima-se agora nessa frente o número 7 Com velocidade e semente para realizar no topo o estômago badalo O badalo quiser ver o sino da igreja, vamos reparar Diviga agora a fumaça, para no ar e executa o badalo Recupera do badalo, alfafá de cabeça para baixo Muda uma formatura para diamante O 4 em favorito, chegou e vai E ganham velocidade Retornam agora através de meio oito cubano Reparem a distância entre as aeronaves separadas umas das outras Por não mais de dois metros Entram de cabeça para baixo e juntos, repetuam o giro Passam agora para o último público Podem dar certo o que eles estão vendo, senhoras e senhores Observem agora para o número 7 que retornam Reduz a velocidade Abaixa o trem agora, o segundo turno no barril Neste momento, recolhe o trem de pouso e o plato Estômago de badalo com o parafuso Desliga a fumaça Executa o padalo E comanda o parafuso Uma volta Duas voltas Recupera do parafuso e ganha velocidade Para executar o meio cubano que eles vão fazer Observe, aeronave de todos os lados Frente a frente E este foi o cruzamento simultâneo com seja na leve Sobe para realizar uma perda de trevo à esquerda Continua rápido no topo Recupera E ganha velocidade para executar o meio-oito cubano Com tudo rápido no topo Vamos observar o número 7 E atua o giro Recupera do cubano com o latino E aponta para o número 5 e meia E atua o giro O cubano de líder inicia o loop Ao passar Cabeça para baixo Trocam a formatura para diamante E por trás surge o número 7 Onde será que ele vai? Vou realizar a sensacional bomba Para a bomba Já Regressando agora nessa frente O número 7 realiza um retônimo Liga a fumaça E realiza uma série de turnões da ascendente Acelera E ganha velocidade Para executar o parafuso vertical ascendente A famosa grossura Recupera da grossura Recupera da grossura Ganha velocidade Executa agora o estou de batalha Desliga a fumaça Desliga a fumaça A balança agora O cubano de líder inicia o loop Ao passar, cabeça para baixo Trocam a formatura para diamante E por trás surge o número 7 Onde será que ele vai? Vou realizar a sensacional bomba Para a bomba Já! Executa o turno rápido, liga a bombaça E aponta para a esquadrilha A nossa esquerda esquadrilha com 6 aeronaves Realiza o turno a barril Onde serve a simetria entre os aeronaves Apostadas umas das outras Por não mais de 2 metros Executa o turno ao barril Ganham velocidade 4,5 e meia formando espelho por baixo Manobra também exclusiva da esquadrilha da fumaça Orgulhosamente brasileira como todos os senhores Quem gostou pode aplausir A esquadrilha da fumaça A esquadrilha da fumaça Representa da força aérea brasileira Aparece a florânia pela primeira vez Demonstrando o tempo do trabalho de funcionais da força aérea Parabéns pela iniciativa A fumaça e a força aérea Agradece A todos vocês E a próxima manobra E este foi Perente coronel Estrebo Brincando a esquadrilha Agora a esquadrilha Rapiza O depanado especialmente Detilado é público Presente Os depanados Da fumaça São seus filhos Comunos Comunos A gente O depanado compartilha As mesmas dimensões Que cercam No dia a dia De não ter nos barcos O nosso depanado O seu depanado É o depanado Muita durante a recuperação Para cobrir o show Finalizando Com a dispersão E este foi Número 1 Pelo experimento Estrebo Número 2 Capitão Arendtis Número 3 Capitão Buari Número 4 Major Rangó Número 5 Capitão Primoga E número 6 Nós vamos cobrar Alguém do site por aí? E este foi o 7 Capitão Mianço O gelado desde a tarde Perfeito A evolução agora Para o Capitão Mianço Muito obrigado Com isso Muito obrigado Florena Valeu Muito obrigado Que a narração Desta capacidade Desta tarde Aqui em Florena Cidade das Flores Esta tarde Maravilhosa Domingo Começando a festa De nossa senhora Da praça Estadina Que tem o seu Demonstração De número 3.666 E agora Comunicado com o anel O que que ele falou aí O coronel ficou muito feliz Com essa galerinha A recepção Florena E vai revisar Mais uma passagem E agora A frente do público Para despedir Para despedir Capitão Mianço Capitão Mianço A frente do público 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 A frente do público